Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia Incendeia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que eu medo sou Sei que eu me sinto assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor Só encontro em ti Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim Que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés E a mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias te darei Também E diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida Para quem não tem Remédio pra curá-la E forças para te erguer Não Não se lamente Para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza Aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe Decifrar A lágrima de sofrimento Em seu olhar Existe um lugar Que é próprio paraíso É você e Deus É no altar Quando contei Os meus sonhos Para alguém Me disseram São grandes demais Pra você Quando falei Onde queria chegar Me disseram Pare por aqui Não vá além Mas com Deus Foi bem diferente Ele me disse Vá em frente Eu contigo estou Quando eu Senti medo De seguir De se prossiga Eu te fiz Pra ser um vencedor Desde então Eu nunca mais Me limitei Guardei no coração As palavras de Deus Descobri que os planos Dele para mim São muito maiores Que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta Do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu me entregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta Do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Sai da caverna Não se desespere Confia mais Deus e espera Em Deus E Ele vai Agir Não te preocupa Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não Te esquece Não Deus vai mudar A tua vida Deus vai mudar A tua vida Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Tera fim E você Vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te adorar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar A tua vida Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Tera fim E você Vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Deus não vai te desamparar Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Amanheceu Nada pesquei Parecia ser Parecia ser apenas Mas um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Decidida Larga tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Não pares Ele está vendo Colheu todas As tuas lágrimas As tuas lágrimas E mandou a ti Falar Pegue o que Ele se entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Quem mandou Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas As tuas lágrimas E mandou Te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei É difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede Tu me mandou Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Você é bem-vinda aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentia Vem me sentia Vem me sentia Ela pra você Ela pra você Jesus Vem me sentia Sua casa Sua casa Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Vem me sentia Eu te amo Eu te amo Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu iré Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu iré Em frente eu iré Jesus Jesus Eu confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu iré Pois eu sei que vivo está E um dia voltarás Do céu pra sempre reinarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus Jesus conhece o seu interior Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Com vocês Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa com você Ele se importa Ele compreende o seu caminhar Um caminho amor tão grande assim Ele não desiste 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 A próxima hora O dia esperado já está às portas A noiva de Cristo Espera adornada A volta do poderoso rei Já é chegado o nosso momento O grande encontro Chegou o seu tempo A noiva de Cristo Espera adornada Pra ver a classe do rei Santificar e o cordeiro já vem O alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificar e esse é o clamor O Espírito Santo diz O noivo está vindo Santificar e o casa de Israel Prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz Para o hino seleção Dizendo que Ele é santo Divino de glória A Ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso Dono do poder Autoridade, majestade, rei das nações Santo, digno de glória Os poderosos se constarão Pois Ele é santo Ele é santo Os saibos cantarão Santo Já é chegado o nosso momento O grande encontro Chegou o seu tempo A noiva de Cristo Espera adornada Pra ter a classe do rei Santificar e o cordeiro já vem O alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificar e esse é o clamor O Espírito Santo diz O noivo está vindo Santificar e o casa de Israel Prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz Para o hino seleção Dizendo que Ele é santo Divino de glória A Ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso Dono do poder Autoridade, majestade, rei das nações Santo, digno de glória Os poderosos se prostrarão Pois Ele é santo Ele é santo Os saibos cantarão Santo Declare que Ele é santo Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas Mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido a largar tudo E parar Deus conhece Sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece Sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou você parar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho Eu vou te honrar Eu vou te honrar O que dê-lhe por ele Para ele São todas as coisas Porque dê-lhe por ele Para ele Para ele São todas as coisas Porque dê-lhe por ele Porque dê-lhe por ele Para ele Para ele Para ele São todas as coisas A ele A ele A ele A Ele a glória Pra sempre amei A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre amei Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre amei A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória 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 pra sempre, amém Pra sempre, amém Amém Essa foi a música, Ele é Glória, com meu amigo Macena novamente Então se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe, se inscreve aqui no canal E até o próximo cover Eu escrevo essa carta Eu não quero esse peso de um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia Acordei com essa vontade Muita vontade de viver Ajoelhei meus pés da cama Só pra te agradecer És o meu maior milagre Tua presença é minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me segura Me ensina a te ver No bom dia de alguém Num abraço tão singelo Sem me importar de quem Só tu és a minha luz Quando minha alma grita No escuro ó Jesus Eu não quero esse peso De um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia Acordei com essa vontade Muita vontade Muita vontade de viver Ajoelhei meus pés da cama Só pra te agradecer És o meu maior milagre Tua presença é minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me segura Me ajuda Me ajuda a te ver Num bom dia de alguém Num abraço tão singelo Sem se importar de quem Só tu és a minha luz Quando minha alma grita No escuro ó Jesus Só tu és a minha luz Quando minha alma grita No escuro ó Jesus Jesus Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Mas sua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta Por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança Está Nas mãos O grande Eu sou Meus olhos Vão ver Vão ver o impossível Vão ver o impossível Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem É homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra Abra vai Vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Para mentir Ele vai cumprir Palmes Marconi Ele vai cumprir Carnaval Celais A João Para mentir Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém Eu vou mostrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Tomo meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mas vem Mas vem Mas vem Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim Vejo um pequeno mortal Olho para dentro Penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Pode ficar com ela Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Eu te dou meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Deus Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mãe 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 Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a reflexão E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santo, Santo, Santo Eu quero entrar onde os anjos cantam Santo Onde os anjos cantam Santo Onde os anjos cantam Santo Eu quero entrar Onde os anjos cantam Santo Onde os anjos cantam Santo Onde os anjos cantam Santo Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 能容认得完美是 且每个人都可以 容认得慈善和轻心的 需要每个人都可以 容认得慈善和轻心的 需要每个人都可以 容认得慈善和轻心的 需要持人要慈善和轻心 此山和轻心的 早晨升起的月亮 让我从你的椅子上 撇见了你 喜乐和轻心的 开乐是现在我的一朝小马中 我想你让我整晚都在动 你可以带我去任何地方 我从你的颗子上 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 Em direção Mesmo que eu me canse de lutar Ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar Com ele Eu sei que o seu amor é duradouro E é para sempre Eu sei que o seu amor Ele é pra mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim Mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Ainda que as montes se movam Ainda que as colinas se movam O teu amor por mim permanecerá O teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá O teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim O teu amor vai sustentar Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, oh, 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 oh Lindo, 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 lindo és, glória, 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 Eu posso falar assim Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me dite como um filho eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo um pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar Enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange Me diminui Me faz ficar pequeno Sou igual Apensoado pelo teu amor Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me dite como um filho eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo um pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar Eu só quis saber de errar Enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange Me diminui Me faz ficar pequeno Sou igual Apensoado pelo teu amor Eu fui Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar Eu só quis saber de errar Enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange Me diminui Me faz ficar pequeno Sou igual Apensoado pelo teu amor Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só 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 Porque eu tô aqui Me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Porque da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão, amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão, amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão, amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão, amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E aquessa minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Oh, vem Vem Me aquerta, minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Eu preciso acreditar e confiar Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida Oh, minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Se ele não se esqueceu de ti Não Ele nunca desistiu de ti Não, ele nunca desistiu de ti Por que está batida Por que está batida Oh, minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh, minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh, minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus 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 Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Do que você me diz Tu és tudo o que eu mais quero Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Teu sorriso é vida em mim Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real E tony Tua majestade é real Aos teus pés me rendi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto